Torta de maçã. Eu não sei você, mas pra mim lembra a infância. E eu fiquei pensando como que eu vou fazer uma torta de maçã deliciosa que possa ser servida num evento. E foi aí que eu cheguei nessa receita de verrine de tortinha de maçã simplesmente deliciosa. E antes de eu começar o vídeo, deixa eu te fazer um convite. Eu sou Veri Fragoso, especialista em doces finos. E eu quero te convidar a fazer parte da maior academia de doces finos do Brasil. Sim, a Academia dos Doces Inesquecíveis já está disponível. Ela tem uma mensalidade baratíssima. E ó, pra você se inscrever tem um link aqui na descrição do vídeo. Lá na academia você vai ter acesso a 5 cursos de doces finos. Você vai aprender todos os segredos dos doces finos. Inclusive como trabalhar com chocolate, fazer a temida temperagem com 4 técnicas diferentes. Além de tudo o que você precisa pra fazer um brigadeiro que dura até 15 dias na geladeira. Sim, senhora. Você vai poder adiantar as massas e colocar à venda e ganhar dinheiro todos os dias sem ter que voltar todos os dias pra panela, né? Então bora se inscrever na Academia no link aqui na descrição. E vamos começar a nossa receita de hoje. Tortinha de maçã desconstruída no copinho. Hum, deliciosa. Tô ansiosa pra fazer essa receita. Acho que vocês vão gostar bastante desse conteúdo de hoje, tá bom? Então pra quem não me conhece, né? Então já me apresentei, eu sou a Veri Fragoso. Eu ensino confeiteiras a trabalharem no mercado mais valorizado da confeitaria que é o de doces finos para eventos. E com muito prazer eu tô nesse mercado já há 15 anos. E eu tive ao longo desses 15 anos a possibilidade de participar de 2.100 casamentos. Então sim, foram bastante doces que passaram por aqui pelo meu espaço, pelo meu ateliê. E desde 2019 eu comecei a dar cursos online. Na verdade eu comecei a dar cursos presenciais lá em 2015. Pois é. Mas eu não acreditava nos cursos presenciais. Eu achava que eles não mudavam a vida dos meus alunos do jeito que eu queria que mudasse. Porque eu via que os alunos vinham, aprendiam receitas, iam pra casa lá, replicavam a receita e nada acontecia. E tinha algumas alunas que às vezes até investiam em vários cursos presenciais que eu não tinha online. Então faziam curso 1, curso 2, curso 3. De repente aprendia lá 20 doces comigo, gastava uma grana. E no fim das contas não deslancharam na confeitaria. Porque o segredo da confeitaria não é saber fazer os doces. O segredo da confeitaria é saber vender os doces. E é essa a minha pegada. Bom, vamos lá. A gente vai começar fazendo hoje uma tortinha desconstruída de maçã. Então eu vou usar aqui maçã Fuji, tá? Que é a maçã mais comum aqui em Curitiba. Você pode usar a maçã que você preferir. Se você preferir maçã gala. A Fuji tem mais água, assim, né? Mas hoje eu até nem achei a gala. Acabei pegando a Fuji mesmo. Mas assim, a maçã da sua preferência, tá? Se você quiser usar aquelas maçãs da Mônica. Se você quiser usar maçã verde. Tem gente que gosta. Eu já falei pra vocês, né? O meu paladar não é tanto do azedo. E aí a gente vai raspar aqui, ó. Tá? Num raspador. Esse daqui é um ralador, né? Grosso, tá vendo? Ele faz... Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Ele faz as fatias da maçã ficarem bem grossas, tá? Mas você pode cortar com a faca. Você pode fazer como você preferir. Eu não quero uma maçã muito fininha. Tipo ralada fina. Então você pode fazer com a faca também. Porque aqui eu vou fazer o quê? Eu vou caramelizar essa maçã. Tá bom? Então eu vou caramelizá-la. Então eu só vou realmente fazer esse movimento aqui pra deixar ela cortada. E eu ralei a minha maçã. Como eu falei, um ralo grosso, né? Poderia ser com faca, mas enfim. São duas maçãs que eu vou utilizar. Essa receita aqui é uma receita assim, mais assim... Ela não é aquela receita bem certinha, sabe? De medidas bem exatas. Então não adianta você me perguntar. É maçã grossa? É maçã fina? É maçã pesada? É maçã pequena? Gente, é duas maçãs. Se ficar pouco, você vai lá, você rala mais uma e faz mais um pouco, tá bom? E aí anota teu rendimento. Porque aí você vai saber, de acordo com o tamanho do teu copinho, qual maçã que ficou mais adequada. Gente, vamos começar então? A gente vai começar caramelizando o açúcar. Quer colocar um pouquinho de açúcar aqui na minha panela. Começou a derreter, eu acrescento o restante. Pra essa receita eu vou utilizar meia xícara de açúcar. Derreteu o açúcar, não tem mais grãozinho. Aí eu vou desligar e vou acrescentar a minha maçã. Vai soltar bastante líquido, porque é uma maçã com bastante líquido. Eu quero esse negócio aqui, eu não quero ele sequinho, mas eu também não quero ele puro líquido. Então se necessário, daí eu vou apurar mais um pouquinho. Antes de desligar, eu vou avaliar de acordo aqui com a necessidade, tá? Começou a derreter lá meu açúcar, tá? Começou a derreter, agora eu posso colocar o restante do meu açúcar. Então quanto de açúcar eu tô colocando aqui? Meia xícara de açúcar pra duas maçãs. Então agora sim, meu açúcar derreteu. Eu vou misturar, tá ligada ainda a minha panela, tá? Eu vou misturar, ó, a minha maçã. Parece que vai ficar meio seco, mas não vai, porque a maçã vai começar a cozinhar aqui, ó. Então eu vou mexer um pouquinho pro fogo ligado ainda, tá bom? Ó, pra que ela dê uma soltada de líquido. E essa maçã aqui fique douradinha. Basicamente o que eu tô fazendo aqui é uma maçã caramelizada, tá? Então, como a maçã solta água, isso aqui não fica duro, tá? Isso aqui fica tranquilinho aí de comer, né? Porque só o açúcar, tecnicamente, ficaria um caramelo duro, assim, de comer. Mas isso não acontece porque, ó, a maçã vai soltando o líquido, tá vendo? Então pode mexer mais um pouquinho. Lá no começo eu falei que eu achava que era só jogar a maçã e desligar, mas fazia tempo que eu não fazia. Então não é mesmo, tá? Eu coloco e vou mexendo ela até que ela fique douradinha e bonita. E aí eu desligo, tá bom? Vou cozinhar ela uns dois minutinhos, tá? Não preciso também que seja demais. E aí eu vou desligar ela e vou colocar pra esfriar. Ó, prontinha a minha maçã, ok? Já vou desligar ela e vou colocar aqui num potinho. Eu já até trouxe aqui um potinho de inox, né? Que daí ele já é mais frio e me ajuda a esfriar mais rapidamente essa minha maçã. Pra esse creme, é um creme branco, tá? Que eu vou fazer um creme branco com mel. Que eu acho que super combina na torta de maçã. Pra mim, torta de maçã combina com mel e combina com canela. Nesse caso, entre canela e mel, eu optei por colocar o mel, que eu acho que vai ficar bem legal, tá? É um cremenzinho básico, é um cremenzinho branco clássico. Que eu vou fazer ele com leite condensado, mel, leite e amido. Bom, eu vou colocar 100ml de leite. E eu vou misturar uma colher de chá de amido de milho, tá? Com o fogo desligado, eu vou misturar bem esse amido no meu leite. Pra que não fique nenhum gruminho, ok? Ó, agora eu coloquei 100g de leite condensado. Então, 100ml de leite, 100g de leite condensado. E agora eu vou colocar aqui uma colher de chá de mel, tá? Então, uma colherzinha de chá de mel. Pronto, eu vou ligar a minha panela. Eita, potência 5, potência média. E aí eu vou apurar ela até engrossar, tá? Então, até esse creme aqui tá espesso. Então, basicamente, quando tem uma amido no creme, eu preciso, assim, começou a ferver, eu preciso apurar mais uns 2, 3 minutinhos pra garantir o cozimento desse amido, tá? Então, nesse começo aqui, eu nem preciso cuidar tanto. Claro, eu vou dando uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Mas quando ele começar a esquentar, daí eu não posso comer bola. Então, já ferveu, já tá fervendo aí há mais ou menos um minutinho. Vou deixar, como eu falei, 2, 3 minutinhos pra cozinhar bem o amido, pra não ficar com gosto de amido, né? E eu já vou desligar. E eu tô sentindo bem o gostinho, o cheirinho do... Gostinho não, né? Não provei. Mas eu tô sentindo bem o cheirinho do mel. Dá pra sentir na fumaça que o mel, ele fica presente, né? Porque mel é uma coisa bem legal, né? Ele, um pouquinho que você coloca, ele já dá um ar na receita. E aqui foi um pouquinho mesmo que eu coloquei, né? Ó. Pronto. Olha que legal. Então, tá pronto aqui o meu creme, tá? Eu vou desligar ele e eu já vou esfriar esse creme. Eu até peguei dois bols aqui, que eu ponho num e jogo no outro pra gente tentar esfriar ele o máximo, porque eu já vou usar ele daqui a pouquinho. Então, é um creme que não é muito espesso, você viu? Mesmo com amido, ele fica um creme suave, né? Dá pra ver, assim. Mas ele tem uma certa espessura, né? Uma espessi... Espessi... É, um pouco espesso. Ó, eu vou abrir bem ele aqui no metal. Só pra ele esfriar um pouquinho mais rápido mesmo, tá? E vou pôr ele um pouquinho aqui na minha geladeira. Enquanto aí a gente prepara os copinhos e eu vou fazendo a base dos docinhos, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui pra esfriar. Bom, gente, então os nossos copinhos. Eu vou utilizar esses copinhos aqui comprados, né? De acrílico. Eu não chamei de verrine, tá? Eu chamei de copinho mesmo. Por que eu chamei de copinho? Porque pra mim, na minha visão, verrine é o copinho de vidro, tá? E copinho acrílico é copinho acrílico. Mas se você quiser chamar de verrine, eu sei que tem professor que ensina a chamar de verrine. Eu não vou surtar com você, tá? Você faz o que você quiser, o copinho é teu. É uma mistura de bolacha maisena, sabe? Biscoito maisena, aquele clássico. Triturado. No nosso caso, a gente passou no processador de alimentos mesmo, tá? Mas você pode moer com rolo de macarrão dentro do saco, aquelas coisas bem clássicas. Dá certo também. Mas é uma bolacha maisena moída, misturada com manteiga, proporção 1 pra 1, tá? Então, 50 gramas de bolacha pra 50 gramas de manteiga. Se você quiser ela mais soltinha, aí você pode colocar metade de manteiga. 50 gramas de bolacha pra 25 de manteiga também dá certo, tá? Eu vou pegar aqui uma luvinha. Dessas de... Essa aqui é de vinil mesmo, é uma luvinha mais simples. Só pra me auxiliar. Poderia ser com a mão mesmo, mas como eu tô mexendo minha mão aqui, abrir coisa, mexer em coisa, eu prefiro fazer com a luva que eu acho mais higiênico. Uma colherzinha dessas de cafezinho, tá? Eu vou colocar, ó... Duas por copinho, tá vendo? Duas colherinhas por copinho, ó. Ó, então com o meu dedinho aqui eu vou dar uma amassadinha mesmo. Não vai afundar muito, tá vendo? É só pra dar um formatinho, não ficar um negócio tão jogado, né? Então eu dou uma empurradinha aqui com o meu dedinho mesmo, tá? Gente, agora a gente vai fazer o seguinte. Já tô com meus copinhos com o fundinho. Eu vou colocar o meu creme branco, tá? Eu vou finalizar com a maçã. Poderia ser o contrário? Poderia. Mas eu acho que ele fica mais bonitinho seguindo com o creme branco primeiro e em seguida com a maçã, tá? Então é uma questão de você escolher como é que você prefere fazer. Ó, tá feinho, né? Porque a gente deixou bem aberto aqui, mas ele... É só porque eu quis fazer isso pra deixar ele mais frio, ó. Pronto, agora meu creme já tá... Olha que belezinha. Já tá bom de trabalhar, tá vendo? É bom ser prático, né? A gente resolve as coisas de um jeito, assim, rapidinho. Rapidinho. Essa mistura já responde bem. Então tá tudo certo, ó. Então agora o meu creminho branco aqui vem pro saco de confeitar. E agora eu vou rechear ele deixando mais ou menos um dedo pra eu colocar a maçã, tá? Então eu vou de olho aqui, ó. Minha maçãzinha. Também vou utilizar uma colherinha pra colocar, tá? Aqui não rola saco de confeitar, não. Então aqui eu vou de colheradinha mesmo. Então vamos lá. Quando eu for arrumar uma mesa de casamento com esses copinhos, que colher que eu coloco aqui, né? Eu gosto dessa colher aqui, ó. Não precisa ser necessariamente dessa marca, tá? Mas é algo que eu me dá bem... O que eu encontro aqui em Curitiba é essa aqui, pra festa oficial. Mas tem outras marcas. Essa daqui, ó, você chama de pazinha de sorvete transparente, tá? Então é pazinha pra sorvete. Ela tem uma tamanha de boca legal, aí eu acho que ela fica bonita. Quando eu vou montar a mesa, eu já coloco cada uma no meio do meu copinho e deixo todas elas retinhas na mesa, tá bom? Ó, pronto. Todos os meus copinhos com uma colherinha. E aí, na mesa, eu já deixo eles com uma colherinha. Eu posso deixar todas elas pro mesmo lado, por exemplo, se eu preferir, tá? Só que o importante é que numa montagem de mesa, eu deixo as colheres iguais. Então eu não posso, por exemplo, deixar uma assim, a outra assim, a outra assim, que vai ficar feio e aí lá na foto vai ficar mal acabado, tá? Então você escolhe se vai deixar todas em pé, se vai deixar todas de ladinho. Quem vai definir é você. Mas tem que ter uma posição aí, tá bom? Pode ficar exposto o tempo da festa, não tem problema. Gente, vamos comer pra ver se ficou bom? Eu acho que é importante a pessoa degustar, né? Saber se o mel combinou com a maçã. Ó, vou te falar uma coisa. O mel nessa receita, bem suave. Ele quase não dá pra sentir, então dá um toque. E é exatamente o que eu queria. Eu não queria uma receita de mel. Gente, um beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau.